Com 30% dos eleitores que definem o governo como bom ou ótimo governo do Estado, o governador Helmano de Freitas dá sinais de força política na sucessão do prefeito José Sarto em 2024. Esses números estão em uma pesquisa do Instituto Data Folha. A pesquisa aponta também que em termos de avaliação boa e positiva, o prefeito José Sarto tem uma aprovação de 16%. Os números dessa pesquisa estão com o repórter Carlos Alberto. Com menos de seis meses de administração, o governador Helmano de Freitas conseguiu construir uma imagem na capital que garante avaliação positiva, com 30% de bom ou ótimo, de acordo com os dados da pesquisa do Instituto Data Folha. Os números foram divulgados nessa segunda-feira. Helmano tem quase o dobro da avaliação, 16%, boa ou ótima, atribuída ao prefeito José Sarto do PDT. Segundo ainda o Data Folha, 42% dos moradores da capital definem o governo de Helmano como regular, enquanto 22% o classificam de péssimo e 6% dos entrevistados não quiseram ou não souberam responder. A pesquisa se limitou à avaliação entre os eleitores da capital, não sendo, portanto, estendida ao interior do Estado. O Instituto Data Folha ouviu entre os dias 3 e 8 de maio 510 pessoas com 16 anos ou mais. A pesquisa tem uma margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Tem um intervalo de confiança de 95%. Os números foram divulgados nesta segunda-feira, há pouco mais de um ano, para a definição dos candidatos às eleições de 2024. O levantamento do Data Folha dá um indicativo sobre o bom começo de gestão de Helmano de Freitas, que pelos próximos meses pode consolidar ainda mais a imagem com ações a serem desenvolvidas em parceria com o governo do presidente Lula. Helmano tem como líder político o senador e ministro da Educação Camilo Santana. Ambos trabalham para o PT lançar uma candidatura própria à Prefeitura de Fortaleza em 2024. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. São números, jornalista Beto Almeida, que mostram circunstancialmente a avaliação das administrações de José Sarto e de Helmano de Freitas, mas que dão também sinais sobre as articulações que começam a ganhar intensidade na corrida pela Prefeitura da capital em 2024. Exatamente, Luziano. E são números. Primeiro, a pesquisa Data Folha está restrita aqui à Fortaleza, no caso específico. Mesmo fazendo avaliação do governo Helmano Freitas, essa avaliação é feita apenas para, no caso, os eleitores e os habitantes aqui da capital. Mas olhando, Luziano, pesquisas e números, você tem que olhar realmente, olhando o contexto e avaliando isso de forma fria. E a pesquisa, ela tem aquela história. Você olha os números e vê. Para alguns, é um copo meio cheio. Para outros, meio vazio. No caso aqui, por exemplo, do prefeito da capital, José Sarto, se você juntar a gestão dele avaliada, tá? A gestão como boa ou regular, 58% dos fortalezenses consideram e avaliam a gestão do prefeito Sarto como boa ou regular, segundo a pesquisa Data Folha. Individualmente, apenas 16% consideram ótimo e bom. Mas se você junta esses percentuais, nós temos aí 58%, que significa dizer que o prefeito Sarto é uma peça importante no tabuleiro xadrez do ano que vem. Ele, que é candidato à reeleição, mostra claramente que está no jogo. Isso é muito claro isso. O conceito ótimo, bom e regular soma 48%, 58%, enquanto outros 39% dos moradores consideram a administração ruim ou péssima. Beto Almeida, nesse cenário de discussão sobre as eleições de 2024, o ex-prefeito de Fortaleza, que aqui, acolá, tem também um nome cotado para disputar a prefeitura da capital, Roberto Cláudio, está se movimentando e conversando e construindo palanques. Exatamente. Olha só, o prefeito Roberto Cláudio, primeiro, diz o seguinte, que o PDT, o PDT municipal, principalmente, está aberto ao diálogo até abril do ano que vem. Ele diz que até lá é muita conversa, muita negociação, muito diálogo e, principalmente, focado em criar um arco de alianças para a reeleição do prefeito Sarto. Hoje, dentro do PDT municipal, que tem o comando do ex-prefeito Roberto Cláudio, ele diz que a articulação que existe é para esse sentido, trabalhar pelo fortalecimento da campanha e, principalmente, da articulação partidária em torno da proposta de reeleição do prefeito Sarto. Mas não apenas isso, porque há uma pressão hoje, também, em cima, aliás, dentro das hostes do PDT, que é um partido que, inegavelmente, está dividido entre uma ala que apoia o Roberto Cláudio e o prefeito José Sarto e uma outra ala que está acompanhando o senador Cid Gomes e que defende, inclusive, está mais próximo do PT de Almano Freitas, por exemplo, e há uma pressão, inclusive, para mudanças no comando da SIGA no diretório estadual, que é comandado pelo deputado federal André Figueiredo. E aí, sobre isso, há uma pressão, inclusive, de defesa de que o senador Cid Gomes possa vir assumir o comando da legenda. E o ex-prefeito Roberto Cláudio é muito enfático disso. Ele disse, olha, o André Figueiredo tem um jogo de cinturas, sabe negociar, sabe conduzir esses problemas internos no partido, sabe comandar o partido. Ele disse que, se depender dele e da articulação que está sendo feita aqui com o peso da capital, André Figueiredo continuará no comando da SIGA no ano que vem também. Declarações de Roberto Cláudio que mostram os conflitos dentro do PDT. Desde as eleições de 2022, o senador Cid Gomes se distanciou do PDT, enquanto o Roberto Cláudio se aliou ao irmão de Cid, Ciro Gomes, para concorrer ao governo do Estado. E de lá para cá, as divergências são claras, as divisões são bem evidentes dentro do PDT. Basta dizer que na Assembleia Legislativa são 13 deputados estaduais. Dos 13, 10 apoiam o governo de Elmano de Freitas, inclusive com a participação de dois deputados estaduais. É o Salmito Filho e Oriel Nunes na administração estadual com cargos de secretário, além de outros PDTistas indicados por deputados estaduais e deputados federais para diferentes cargos do segundo e terceiro escalões da administração estadual. Então, mostra aí esses conflitos no PDT, essa declaração do ex-prefeito Roberto Cláudio, que é uma liderança forte dentro do PDT, tanto na região metropolitana de Fortaleza, quanto no interior do Estado. E o senador Cid Gomes já olha para 2026, porque essa discussão antecipada sobre a renovação do comando estadual do PDT não se reflete diretamente nas eleições de 2024, porque caberá ao diretório municipal de cada cidade decidir quais rumos a sigla adotará, claro, sem contrariar a diretriz no cenário estadual. E quem estiver o comando do partido em 2026, definirá para onde irá o PDT. Lembrar que em 2022, esse PDT, sob o comando de Ciro Gomes, de André Figueiredo e de Roberto Cláudio, optou por o lançamento de uma candidatura própria do próprio Roberto Cláudio ao governo do Estado, rompendo uma aliança com o Partido dos Trabalhadores. E ele reconhece isso, nessas avaliações que ele tem feito ultimamente, o ex-prefeito Roberto Cláudio reconhece que o PDT ainda continua fissurado, quer dizer, dividido, traumatizado por conta da eleição, que acabou colocando o partido e aliados de um lado e de outro na defesa exatamente dessas candidaturas. Mas ele diz o seguinte, Zinor, que são as circunstâncias, são complicadas? São, mas que é o tempo que vai tratar também de ir ajustando essas coisas. Tanto é, por exemplo, que a gente viu claramente como é que ficou esse comportamento na última sexta-feira, na posse dos novos comandos do TRI aqui no Ceará, onde ficou de um lado, lá, Roberto Cláudio, prefeito Sarto, Ciro Gomes, do outro lado, Cid Gomes, quer dizer, Elmano, cumprimentos apenas formais do Elmano, com o... Nem piscar de olhos, vai também dar distância. Nem piscar de olhos e não houve nem sequer troca de aperto de mão, por exemplo, entre os irmãos Cid e Ciro. Isso mostra claramente as dificuldades que existem, mas é uma coisa que o Roberto Cláudio tem razão. O tempo, Zinor, é o senhor da razão para ajustar muitas coisas. E ainda nesse cenário pré-eleitoral para 2024, o PSB pode também passar por mudanças, Beto Almeida? Exatamente, Zinor. Olha, o PSB, que na eleição passada, inclusive, tomou partido, ficou, então, apoiando a candidatura de Roberto Cláudio ao governo do Estado. Então, foi contra a campanha do Elmano Freitas para o governo. O PSB está também numa... Tem aí, é alvo de uma ampla articulação que está acontecendo nos bastidores. E o que é isso, Zinor? Há aí uma articulação para colocar Eudoro Santana, que é o pai do ministro Camilo Santana, né? Colocar Eudoro no comando da legenda, aqui no Estado do Ceará. Colocando o Eudoro no comando da legenda, ele vai tratar, lógico, de alinhar o PSB a o PT e aos demais partidos que hoje dão sustentação ao governo Elmano Freitas. Mas não apenas para dar essa sustentação ao governo Elmano, é para dar sustentação ao projeto político que está sendo trabalhado para 2024 nas eleições municipais. Ou seja, é tirar o PDT hoje desta proximidade que existe com o PDT de Roberto Cláudio, de Sarto, e trabalhar o PDT agora numa outra base que trazê-lo para exatamente esse arco de aliança, trabalhando para as eleições de 2024. Ou seja, se vai conseguir, se isso vai ser uma articulação que vai dar jogo, como se diz, a gente vai acompanhar. É provável que sim? Provável. Inclusive porque o PSB hoje também está num embate danado, Zinor, em relação, por exemplo, aqui ao comando da companhia DOCAS. A gente falou sobre isso outro dia, né? Porque tem lá o Denis, que foi indicado pelo ministro Márcio Portos, que é o ministro dos Portos, aí colocou o Denis, que é do PSB, só que de repente Cid Gomes, senador Cid Gomes, tratou de fazer ou trabalhar pela indicação do irmão Lúcio Gomes. Só que hoje, se você perguntar como é que está a situação da companhia DOCAS, segundo o Denis Bezerra, ele é quem está no comando da companhia DOCAS. Isso pode mudar? Talvez sim, mas por enquanto há esse embate entre o PSB e o PDT pelo comando da companhia DOCAS.